A maioria dos brasileiros desconhece a portabilidade de crédito. E você, sabe o que é e como pode ajudar nas suas dívidas? Descubra agora no Cashless. A portabilidade de crédito ainda é um mecanismo bem desconhecido por parte dos brasileiros. Inclusive, uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou, trouxe alguns dados sobre isso. E aí, assim, chamou bastante atenção. Na verdade, apenas 6% da população bancarizada já tentou fazer uma portabilidade de crédito. E quando a gente vai olhar pra quem conhece, 48% dos entrevistados na classe A e B já ouviram falar sobre o tema. Quando a gente vai pras classes D e E, esse número desce pra 34. Então, se pega o valor geral, assim, 6 em cada 10 brasileiros não conhecem o mecanismo de portabilidade de crédito. Realmente é um valor bastante impressionante pra um mecanismo até que foi pensado e construído pra ajudar as pessoas, né, a melhorar a dívida, a conseguir pagar menos, a conseguir uma condição melhor. E, assim, uma quantidade muito grande e sequer conhece. E mesmo dentre os que conhecem, a pesquisa também olhou, né, por que que quem conhece não faz ou por que que faz. E, na verdade, uma quantidade grande de pessoas também diz que não usa, mesmo conhecendo, porque considera muito complicado o processo. Então, tem também, tem duas rodadas aí de dificuldade. A primeira é de que 6 em cada 10 brasileiros sequer conhecem a opção. É a segunda é de que quem conhece não consegue fazer porque acha o processo muito difícil. E aí, eles até olharam, né, quais as principais dificuldades, o que as pessoas relatam. A primeira é burocracia. Acho que no Brasil isso não é nenhuma novidade, mas é burocracia. O segundo, na verdade, eu até, enfim, achei parecido com burocracia, mas é um pouco diferente, né, que é problemas relacionados à documentação. Então, não é exatamente o processo lá, mas a pessoa conseguir entender quais documentos ela precisa pra poder fazer. E a demora pra aprovar a solicitação. Então, assim, eu fiquei impressionada com os resultados, confesso. Eu não imaginava que... Eu sabia que a portabilidade não tinha deslanchado, mas que eram por esses motivos... Fiquei um pouco surpresa, mas os dados são... Porque os dados realmente são impressionantes. Mas um dado positivo que saiu dessa pesquisa é que 7 em cada 10 pessoas alegaram que fariam o processo de portabilidade se ele fosse mais simples. A comparação é um pouco injusta. Eles falaram que era se fosse tão simples quanto fazer um Pix. Não existe nada que vai ser tão simples quanto fazer um Pix, pelo menos não no horizonte de curto prazo. Mas acho que a ideia mais é que se fosse fácil, as pessoas fariam. Então, quem conhece, entende que pode ser positivo, né, que pode ser benéfico. Não faz porque acha difícil. Então, ali talvez tenha um ponto de onde o Banco Central, onde as instituições podem olhar pra conseguir fazer o mecanismo, né, crescer mais pra além da parte de que tem que fazer a galera conhecer. Hoje, isso não é uma realidade, mas nessa parte específica da dificuldade também teve um dado interessante, que é o fato de o número de pedidos concretizados diminuiu muito. Então, nessa parte de dificuldade também tem essa dificuldade de quem tenta nem sempre consegue. Então, tem uma questão ali que entre 2015 e 2018, a taxa de concretização, né, foi crescendo. Mas desde então ela foi desacelerando e ano passado ficou abaixo de 40%. Então, se a gente pega, né, o ciclo completo, muita gente não conhece, quem conhece não procura porque acha difícil. Quem procura não consegue. Realmente é um cenário complicado pra um mecanismo que foi criado pra ajudar. Tem muita coisa a ser vista aí. Assim, a lógica de você falar em portabilidade, você precisa entender também qual é o ambiente de crédito no país, né. E agora a gente tá dentro de um cenário onde você tem um comprometimento muito violento da renda das famílias brasileiras pra pagar a dívida, né, pra tentar amortizar juros. O brasileiro tá com dificuldade de honrar o compromisso e aí ele começa a acessar linhas de crédito que são as chamadas linhas de crédito emergenciais, né. Que é justamente pra você conseguir pagar essas dívidas e naturalmente são linhas mais caras. Então, se você imaginar, assim, os dados que a gente tava vendo, né, pouco mais de nove meses, 25% da renda das famílias era pra pagar dívida. E dívida, como a gente tá falando, né, você já tá pagando multa, você já tá pagando juros, você já tá pagando uma série de adereços, né, acréscimos a esse valor do principal que tornam isso essencialmente mais caro. Então, quando você olha o comprometimento da renda das famílias, ele tem uma quedazinha logo no início da pandemia, né, porque tiveram os auxílios e depois ele começa a crescer e ele não para de crescer mais. Ele vem crescendo de uma forma muito significativa a partir de 2021, né, e ele vai, assim, chegando agora talvez num pico agora em fevereiro de 2023. Então, foi bem, bem significativo. E essa piora do mercado de crédito, ela pode ser mensurada, né. Inclusive, tem um índice específico, o Índice de Crédito de Custo do Banco Central, de Custo de Crédito do Banco Central, ICC, que ele avalia todos os custos que envolvem a formação do preço de crédito para o tomador, né, para o sujeito que vai lá e pega o crédito junto às instituições financeiras. A ideia é você, de alguma forma, mensurar o risco da operação. E o negócio, assim, tem sido bem, bem irrelevante, né. O ICC, agora em março de 2023, está a 20%, mais ou menos, né, maior do que março de 2021, né, o que mostra que você teve um aumento de captação pelos bancos após a taxa Selic, né. Quando a taxa Selic fez aquele movimento muito alto, isso acabou também impactando o risco, né, e o custo de crédito. E isso acaba sendo mensurado pelo ICC. E um ponto interessante é que o spread cresceu acima do ICC, o que mostra ainda, né, o que traz exemplos, assim, mais concretos, de que outros custos de crédito são mais importantes, inclusive, do que a taxa de captação. E aí, nesse caso, especificamente, inadimplência. Então, esse aumento de inadimplência que a gente viu, ele está empurrando esse aumento do custo de crédito no país e está demandando um preço de crédito maior do que você via alguns meses, alguns anos atrás. É um cenário complicado, né, Se você for juntar esse maior uso, né, de você estar acessando linhas de crédito que são para pagar dívidas, né, que já tem um custo maior, esse aumento do comprometimento das rendas das famílias e, naturalmente, o resultado disso com maior inadimplência, você olha para um cenário mercado de crédito bem complexo no Brasil. A gente não consegue ter os dados de inadimplência de uma forma tão clara, assim, porque tem alguns fatores que influenciam para puxar um pouco a cena de inadimplência para baixo. Primeiro, é o perfil do crédito, por exemplo, quando você tem o default do pagamento de contas de cartão de crédito, porque você já entra no rotativo. E o outro é o crédito consignado, que é um volume muito significativo de crédito, mas que ele está garantido por salário. Então, se você excluir esses fatores, você vai ver que inadimplência tem sido bem significativa no Brasil. É, e aí até seria, né, de alguma forma razoável pensar que em um cenário de endividamento desse, as pessoas poderiam, de alguma forma, tentar usar a portabilidade para, enfim, conseguir algumas condições melhores, mas, enfim, a pesquisa mostrou que as pessoas não conhecem tanto. E aí vale dizer um pouco, né, já que a maioria dos brasileiros não conhece, não necessariamente quem nos vê conhece. Então vale dizer um pouquinho o que é, para que serve, né? A gente até tem um vídeo mais completo, explicativo aqui no canal sobre isso, só sobre portabilidade, vai aparecer aqui para o pessoal clicar, mas para dar uma resumida, portabilidade de crédito, basicamente, a ideia é para quem quer trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. A pessoa está em uma instituição financeira, ela pode levar a dívida dela para outra instituição financeira que ofereça condições de juros, parcelas melhores do que ela tinha antes. Então é uma ideia de tornar ali, né, uma dívida mais barata. E ela existe desde 2013, né, o Banco Central criou, né, justamente para tentar estimular a competição entre as instituições financeiras e melhorar as propostas para os consumidores, mas ainda está ali com essa dificuldade de ser usada, de ser conhecida. E aí só para dar uma ideia, né, do que que, como funciona, do que que precisa. Para solicitar a portabilidade, né, o contratante do empréstimo, você aí que tem algum empréstimo e quer fazer portabilidade, entra em contato com o banco onde tem essa dívida, solicita, né, um extrato de saldo devedor para quitação antecipada da dívida. E aí a instituição tem que fornecer todas as informações em um dia útil. Então você tem que ir lá, vai, pede para a instituição, olha, eu preciso, eu quero fazer a portabilidade. Ele tem que te oferecer tudo o que você precisa em um dia útil. E essas informações são o número do contrato, o saldo devedor atualizado, o demonstrativo da evolução do saldo devedor, qual é a modalidade de crédito, qual é a taxa de juros anual, tanto nominal quanto efetiva, qual é o valor de cada parcela, qual é o prazo total e remanescente. Tudo isso tem que ser entregue para a pessoa em um dia útil, porque com esses dados na mão, a pessoa vai no lugar, né, na outra instituição que oferece melhores condições para poder, né, ter essa portabilidade aprovada. Quando isso é aprovado, a instituição nova vai lá, quita a dívida com a antiga e você passa a ter as novas condições em um empréstimo novo, né, com uma instituição nova, com juros menores, com parcelas menores. E aí, né, para quais modalidades? Para a pessoa física. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento de veículo, crédito imobiliário, crédito pessoal, crédito consignado. Então tem bastante modalidade em que a portabilidade é possível. E aí, né, acho que uma... Não necessariamente só em banco, mas tem banco, tem fintech de crédito, né, tem possibilidades, o ideal é que a pessoa compare as condições para poder fazer a portabilidade onde for melhor para ela. Mas o importante lembrar é que, obrigatoriamente, as condições do contrato original têm que ser mantidas. Então, saldo devedor, quantidade de parcelas a vencer, data de pagamento, tem que continuar igual. E as únicas alterações que podem ser feitas devem ser a taxa de juros e o valor das parcelas, obrigatoriamente para baixo. Então as pessoas têm que ficar, né, com um produto financeiro, um mecanismo financeiro que é desconhecido. As pessoas têm que ficar alertas também para não serem passadas a perna. A gente sabe que isso tem acontecido bastante. Mas basicamente a ideia é essa, então, de fato, assim, quando as pessoas conhecem o mecanismo e quando elas entendem e quando ele funciona melhor, mais rápido, ele tem um potencial muito grande. E ele se torna, deveria se tornar importante, né, em um cenário em que justamente as famílias estão com dificuldade com dívidas. Mas, como a gente já viu, a gente está em um cenário que o mercado de crédito está desacelerando, em uma situação difícil, em um cenário de política monetária restritiva. E um cenário em que a portabilidade não é exatamente vista como opção pela boa parte da população. A portabilidade já estava muito associada a dois perfis, um mais do que os outros, né, a portabilidade do crédito consignado era o mais relevante de todos, era algo quase 90%, e aí talvez um outro mais relevante que era do imobiliário. Mas, assim, o fato concreto é que quando você teve essa elevação na trajetória da Selic, você teve um aumento do próprio desinteresse em negociar as dívidas. Até porque os próprios bancos não estão obrigados a aceitar essa nova dívida. Tem um momento, o banco vai ter que oferecer essas condições de migração levando em consideração o que está acontecendo atualmente, que é um cenário mais complexo do que existia, por exemplo, em 2019. Então, quando você olha, né, que desde 2015 você tinha um cenário ascendente, né, na portabilidade de crédito, quando teve a pandemia fez uma barriga, né, a curva, e agora voltou a cair, né, a partir desse ciclo de elevação da taxa de juros. Então, da mesma maneira como a oferta de crédito está mais complexa agora, a portabilidade também está mais. E talvez a má notícia não seja nem essa. Como a gente já está olhando, e, óbvio, super sujeito a debate, a várias complicações, mas para um cenário onde você vai ter uma redução da Selic, talvez no final do ano, talvez no ano que vem, mesmo assim o mercado não está sendo muito otimista em relação ao aumento da portabilidade, porque ele acha que vai demorar um certo tempo para que as partes possam, para que os bancos possam fazer um cenário de risco diferente, e que possa, enfim, oferecer situações mais atrativas para poder facilitar esse movimento de portabilidade. Mas tem dificuldades também, que precisam ser chamadas a atenção, aí, por exemplo, isso acontece na portabilidade do crédito imobiliário, que você tem custos que não estão só associados à dívida, mas também à formação dessa nova dívida, dessa transferência dessa nova dívida para uma outra instituição financeira. É o caso também quando você tem taxas extras que são colocadas para você poder fazer essa migração. No caso de imóveis, você fazer uma nova vistoria e fazer uma nova verbação de escritura dessa dívida. Tudo isso são dívidas adicionais, são taxas adicionais, são custos adicionais que entram nesse pacote e que tornam esse movimento de portabilidade menos interessante. Então, a gente tem que entender, um, de fato, o cenário está pior, e por que esse cenário está pior é difícil, você ter novas condições, condições melhores de migração. Dois, talvez o cenário de médio prazo ainda não seja bom, embora o ciclo desde 2015 tenha sido muito positivo, se você olhar o que cresceu, o instrumento foi bem relevante, embora ele esteja muito concentrado no consignado. E aí, por último, a ideia é de você também ter que levar em consideração que existem taxas outras que podem aumentar esse custo de transferência. Então, o consumidor tem que estar atento nesse movimento de migração, não só para a condição da dívida, mas também para as taxas envolvidas nesse processo de migração. É, e aí não tem, né, tem certas coisas que a gente não consegue exatamente controlar, não só acompanhar, mas pelo menos a gente consegue ajudar, porque se tinha alguém que chegou aqui sem conhecer portabilidade, tomara que saia daqui conhecendo, entendendo um pouquinho, sabendo que é uma possibilidade, e a gente vai continuar fazendo isso. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clique. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.